Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora começar com o último vídeo da terapeuta que minhas turquinhas me mandaram e a Dede foi lá dar uma zoiada, gente. E ela já começou dizendo que acordou um pouco mais tarde porque o corpo dela não aguentou, gente. Ela pediu arrego. Diz ela que o Davi também foi dormir super tarde, uma hora da madruga, gente. Pois é. Aí ela disse que o Paulão tinha ido trabalhar, já estava descansando e ela arregou, gente. Pois é. E disse que o dia anterior foi aniversário do Pietro, dia 25. Mas ela disse que não gravou nada não porque ele não estava bem. Aham, sei. Que ele estava tão ruim que ela pensou em voltar de novo para o hospital com ele. Que ele tem bronquite e asma. Tá bom. E disse que só iria fazer algo quando ele estivesse melhor. Ela estava querendo fazer uma cesta de café da manhã colocando as coisinhas que ele gosta muito. Só que ela não fez porque ainda ele não estava comendo nada, gente. Nada. Estava muito malzinho. Então vai esperar melhorar porque não queria dar doce para ele doente. E ela se fazendo de pêssego. Amigas, migas. Que bom que vocês se lembraram do aniversário do Pietro. Uma data tão importante. As migas só comentaram depois que eu falei, querida. Pois é, Dedê aqui que lembrou que foi minha tchutchuquinha que lembrou que eu já tinha esquecido, gente. Pensando. Aí lá vai ela para a arrumação da cozinha. Limpou o fogão. Lavou louça. Diz que mudou a decoração da pia. Só aquela xícara velha com aquela flor lá. Passada. Mostrou os temperos que o Paulão comprou e o que ela comprou na farmácia, gente. Ela disse que já vai começar o desfraude do nó. Isso ela falou há um ano atrás, né? Pois é. Vai tentar começar o desfraude. Reclamou, né, gente, de um negócio lá que comprou para as crianças lá. Um aparelhinho. Disse que queria de graça do posto, mas não conseguiu. E ela conseguiu ser mais em conta porque estava tudo muito caro. Passada, gente. Aí foram, abasteceu o carro e ela iria passar na casa da mãe dela. Porque tinha compras da Tchupi para pegar. Aí ela disse que queria dar um rolê, gente. Estava com vontade de dar um rolê. Mas o Paulo iria trabalhar e já estava em cima da hora. Então não iria ficar muito tempo na mãe dela por causa do Paulão, né? Aí ficou na vontade, né, querida? Ela, não, deixa. Vou dar um rolê no meio da semana. Porque o Paulo vai atrapalhar. Mulher, mulher, mulher. O teu rolê foi abaixo do seu carro no posto de gasolina, como sempre. Não é mesmo, Brasil? Pois é. Aí pararam para comprar a esfirra. E o Noah torcendo, torcendo... Ai, vou fazer uma comidinha bem gostosa para eles. Antes que eu cheguei em casa, vou fazer uma comidinha bem gostosa. E, migas, migas, agora estou confusa. Não sei se mostro o que eu comprei na Tchupi ou esperar as outras coisas e fazer um vídeo exclusivo das comprinhas da Tchupi. Por quê, gente? Pura inveja, né? Das meninas que gravam recebidos, comprinhas e tudo mais. Ela nunca tem nada para mostrar, né? Agora está juntando para ver se faz um vídeo de suas comprinhas. Popato. Aí, né? Paulão foi comprar a esfirra para comer no trabalho e em casa. Mas ela nos disse que queria fazer comida gostosa. Vocês acham que rolaram uma comidinha gostosa? E mais uma sopinha, uma canjinha para as crianças que estão doentes? Não, duvido. Jantar, não sabe o que foi? Coxinha. Estava todo mundo na coxinha. O Noah, o Davi, o Davi, gente, está com a glicose controlada, tá bom? Não é simples, gente. É só de vez em quando que ele come uma coxinha, tá bom? E o Pietro já está melhor. Está comendo a coxinha, o bebezão. E essa foi a janta das crianças. Ah, no dia esfirra, só tinha isso que o Paulão falou. É, gente, a preguiçosa não fazer uma comida saudável com os filhos doentes. Uma tosse passada, gente. Foi o quê? Comer coxinha com preguicinha de fazer uma comida para seus filhos, né? Porque essa é trabalhada na preguiça. Aí, gente, o bichinho do Pietro pediu. Mãe, posso comer ketchup? Ela, não. Isso dá tosse, faz tossir. Gente, eu nunca vi isso. A mulher pirangando ketchup para o menino inventando mentiras. Mas de onde que ketchup faz o povo tossir, gente? Que mãe desnaturada passando. Aí já é outro dia, tá? Foi dia 25, aniversário do Pietro. Já tinha sido passado um dia. Se passaram dois dias do aniversário do Pietro. Aí aparece o Paulão para fazer o bolo, né, gente? Ela disse que ele descansou bastante. E agora vai fazer o bolinho do Pietro porque foi correria. E não teve tempo. E porque ele também estava doente. O Paulo desmascarou ela e sua preguiça, gente. Aí ela... E não fizemos tão bem porque precisava comprar algumas coisas, gente. E Paulo falou, gente, eu escolhi fazer hoje porque é a minha folga. Porque eu estava trabalhando e seria muito corrido, né? Porque a mulher não tem mão... Sou eu que estou falando agora, tá, gente? Porque ela não tem mão de fazer o bolo para o próprio filho. Tem que esperar o marido fazer. Então foi isso que aconteceu. Não foi nada porque o Pietro estava doente. Foi porque ela estava com preguiça de fazer, né? E esperou o Paulo ter um tempo para poder fazer um bolo. É, vamos fazer um bolo mais elaborado, molhadinho, né? O Paulo, bora ver primeiro o que vai dar para fazer. O Paulo na força do watch, gente. Então o bolo atrasado não foi nada porque o menino estava doente. Nada, gente. Foi só porque o Paulo estava sem tempo para preparar o bolo. Porque a própria mãe não faz o bolo para o próprio filho. Só pensa nela porque ela queria passear, lembra? Que ela queria passear. Mas por que não falou que iria levar o Pietro para passear porque é aniversário dele? Não, estou com vontade de sair de ver as coisas, sabe? Mas não toca no filho, né? No nome do filho, passada. Aí foi fazer aquele bolo de massa pronta com um recheio por cima. Aí diz ela que foi comprar as coisas, né? Para colocar na cesta do Pietro, gente. É, do café. Aí o Paulão. Poxa, não vai ter vídeo para vocês da reforminha porque eu tive que fazer o bolo, né? Porque a prioridade é o meu filhote, tá bom? Aí até leite não tinha, gente. Que esqueceram de comprar na atacadão. O Paulo foi lá, comprou o leitinho, foi fazer aquela cobertura. E foi comprar as coisinhas do Pietro e estava aparecendo no mercado. E continuação, né? O terapeuta foi desmascarada com sucesso, né, gente? E ela também só vai fazer, gente, porque eu soltei o vídeo. O povo começou a falar do aniversário do Pietro. Senão, ó, estava caladinha até agora. Acredite se quiser, gente. Que desnaturata, né? Pois é, o povo fala do Paulo, mas pelo menos ele faz alguma coisa, né? A mulher espera o marido para poder fazer um bolo. Dois dias depois de fazer o bolo da criança, já passou o aniversário dele, gente. Passada. Como é um bolinho só, tem que fazer no mesmo dia, gente. Uma coisa é você fazer o aniversário, por exemplo. Vou fazer o final de semana, que está todo mundo em casa. E outra é só o bolinho, você e sua família ali. Dá para fazer no mesmo dia, mas não. O Paulo não está em casa, então não vou fazer. Deixa só quando ele tiver o tempo dele. Passada engomada. Pega na mentira, né, querida? Pega na mentira. Pega na mentira. Só a terapeuta mesmo, que a cara nem treme. Passada engomada. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, não vá continuar aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.